Oh, meus amados do planeta Terra, tudo bem com vocês, tudo de paz, todo mundo se movimentando aqui nos bastidores, tem um arrancando o fio, nosso amiguinho tá apaixonado, tá apaixonado. E agora vai começar o The Trade, o programa do Ombro Cabeça a Ombro, Fibonacci e Ondas de Elliot. Com vocês hoje, meu camarada João Paulo. Cadê você, JP? E aí, meu amigo, tudo bem, Cabral? Tudo bem? Graças a Deus de paz. Como é que vai? Tudo tranquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu faço pra todos, literalmente todos, que participam desse programa pela primeira vez. Como você foi parar na análise técnica? Então, na verdade, a minha formação é em Direito, né? Eu sou jurista, minha profissão é no Direito. Minha pós-graduação, mestrado, a minha formação acadêmica, digamos assim, é todo o meu Direito, né? Mas eu sempre fui um apaixonado pelo mercado e, sobretudo, pela análise técnica, né? Eu sempre fui encantado pela análise técnica. A análise técnica, pra mim, sempre fez todo o sentido, né? Então, era o que me chamava a atenção, era o que eu gostava de fazer, era assim que eu sempre gostei de operar. Já tentei ser fundamentalista, já tentei planilhar a empresa, mas não é pra mim. Não é pra mim. Eu gosto de gráficos. Fechado, meu amigo. Vamos lá começar com as análises, por favor? Tamo lá. O que vocês querem ver? Então, compartilha aí tua tela. É, pode ser. Índice e dólar. Geralmente correção por esses dois. Só compartilha a tela aí, por favor. Tá vendo minha tela já? Tô, estamos. A gente tá com esse bov mais feio do que bater em mãe, né? Uma coisa horrorosa. Sem momento, sem força relativa, né? Perdendo, fazendo pivô de baixa toda hora, perdendo suporte toda hora. Bonito não tá, né? A gente tem esses pontos relevantes, né? Que estão sendo marcados agora. E, pra quem opera apenas long, não me parece haver outra opção, a não ser aguardar um momento mais adequado de ingresso na bolsa, ou de retorno, ou enfim. Depende de como a pessoa está posicionada hoje, né? Como eu sou um trader que gosta de operar a favor do trend, né? A favor da tendência, sempre com momento, com força relativa, não me parece ser um momento propício, né? Pra abrir posição long, né? Claro que, garipando bastante, você vai encontrar uma empresa aqui, outra acolá, que foge da regra, né? Foge do índice, foge do que tá acontecendo na bolsa no geral. Mas, no geral, a bolsa tá num trend baixista, né? Com muito ruído político, muito ruído econômico. Tá complicado de ser operado na ponta long, né? Então, nesse momento, tá pra quê? Ficar quieto? É, depende de como a pessoa está, né? Quem já está posicionado e não estopou, né? Agora, é ficar quieto, né? Eu não faço, não tenho costume, não faço e não indigo ninguém fazer. Ficar fazendo médio pra trás, né? Médio pra trás, no meu entender, é o primeiro passo pra quebrar a banca, né? Pra quebrar a sua carteira, é ficar fazendo médio pra trás toda hora. Uma hora você não aguenta mais. Então, enquanto o IBOV não mostrar a reação, não mostrar que vai fazer fundo, não mostrar que fez fundo, né? Não mostrar que... Enfim, que vai reverter a tendência de baixo pra uma tendência de alto, não me parece ter outra opção pra quem só quer operar long, né? Claro, eu tô falando aqui de quem quer operar long, quem quer operar comprado, né? Quem quer operar vendido, aí é outra história. Mas quem quer operar comprado, que é o comum, o normal, né? O que ordinariamente se faz, não me parece um bom momento pra abrir posição. Ah, mas aí quem tá assistindo a gente pode falar, ah, mas é bom comprar agora, na baixa. Mas aí você tem que ter cuidado com esse tipo de raciocínio, né? De querer ficar querendo acertar fundo, né? Esse aqui é o problema. O problema é que você não sabe quando é o fundo, né? A mesma pessoa tentou comprar aqui achando que era fundo e não foi fundo, né? Aí caiu mais. Aí a pessoa, depois ela tentou comprar aqui e não era fundo. Caiu mais. Depois ela tentou comprar aqui e não era. E aí ela fica nessa brincadeira tentando acertar o fundo. E não acerta, né? Não acerta porque não é assim que se opera, né? Tentando acertar fundo. Então, no meu entender, o correto nesse momento é cautela e esperar que o gráfico dê uma melhorada, né? Mostre que vai reverter a tendência. Enquanto isso, não tem nada para fazer ou operar short. E para quem não estopou até agora, segura, né? Não tem mais o que fazer. Agora virou investidor de longo prazo forçado, digamos assim. Ok. E o dólar, por favor? Vamos ver no WDO. O dólar, a gente vê que ele está nesse range, né? Você está olhando pelo gráfico semanal que te dá uma visão, digamos, mais geral da coisa. Você nota que ele fica aqui brincando dentro desse range aqui, né? Desde maio de 2020 até agora, ele fica brincando aqui nesse range. Ele vai, ele volta, ele vai, ele volta e agora ele está querendo ir de novo. E fica aqui, dentro desse retângulo e não sai daqui. Enquanto isso, o governo vai trabalhando nas bases econômicas para ver o que ele faz para arrefecer a força do dólar, né? Então, tem aí a movimentação do Banco Central de levantar juros, né? Fortemente até, inclusive, né? Vocês estavam falando há pouco aí sobre aumentar até 2%. Tudo isso faz parte do movimento de tentar controlar esse dólar, né? E o dólar está com muita força dentro desse cachote lateralizado no semanal. depois desse pancadão que ele deu para cima aqui no começo de 2020, né? Ele saiu lá da faixa dos 4,20, 4 e alguma coisa até os 6 reais. Depois desse pancadão dos 4 e... dos 4 aos 6. E agora ele fica aqui nesse cachote aqui indo e voltando, né? Tem intervenção do Banco Central, ele dá uma arrefecida, aí tem notícia ruim na política, ele sobe novamente. e ele fica aqui nessa... nesse caixote aí sem tendência definida por enquanto. Fechou, meu amigo. Neoenergia. N-E-O-E-3. Neoenergia? Isso. todos os ativos eles estão parecidos por causa do Ibov, né? Mas Neoenergia, ele já quis mostrar uma reversão de tendência, né? Ele faz fundo, faz como se fosse aqui um... isso aqui é como se fosse um fundo duplo, né? Então ele tem esse fundo aqui. Deixa eu pegar a setinha que fica melhor. ele tem esse fundo aqui. E tem esse fundo aqui. Ele faz esses dois fundos. Isso aqui na análise técnica a gente chama de fundo duplo. Isso aqui é como se fosse um fundo duplo. E agora ele está querendo reverter, né? Já passa das médias, que é importante. Já... Já ganhou a média 9, já ganhou a 21, já ganhou a 50. Está querendo ir. Mas ainda com muito pavio superior, ainda sem mostrar força. Você olha o volume, você não vê volume. Comprador, o volume é muito baixo. Inclusive está decrescente o volume. Inclusive olhando projetado, você não vê volume acima da média. Então isso, para um ativo que quer reverter tendência, quer sair de uma tendência de baixa, para entrar em uma tendência de alta, precisa de volume. Sem volume ele não vai conseguir. Então me preocupa, me preocupa a reversão desse ativo enquanto não entrar volume. Se entra um volume bacana, que o volume projetado é cima da média, rompendo essa zona aqui, que ele está encaixotando, aí ele começa a ficar mais bonito. Até as 200 vem por cima pressionando. Então está a 200 aritmética, com uma 200 exponencial. estão aqui em cima pressionando o ativo. Já pressionaram uma vez, vão pressionar novamente. Isso olhando o diário. Se você pegar o semanal, você nota que o ativo está batendo exatamente em cima da média 21. É uma média muito conhecida no mercado. E ele bate lá, bateu na semana passada, sentiu, voltou. Está batendo nessa semana. Esse é esse preço? Sentiu. Qual o preço da média de 21? Qual é o preço que ele bate e volta? 16,24. É o quê? Está. Está ok. Fechou. Então Brasil Foods, por favor. Então eu tenho que romper essas médias para cima aqui e tem que entrar volume. Qual? Está bom. Brasil Foods. BRFS 3. BRFS. Mesma coisa, sentindo as médias por cima, principalmente no semanal. O ativo quis recuperar bem com a alta que teve nos frigoríficos. O Brasil Foods quis ir junto. Quis recuperar. Teve notícia de aquisição, de OPA. Essa barrona aqui, esse maruboso de alta aqui, foi uma notícia, né? Mas logo depois começou a se desdizer a notícia, formou esses dois quindos aqui de exaustão e o ativo já voltou para perto das médias e perdeu as médias no semanal, né? Que é muito preocupante. Essa semana ele bate lá e não consegue, sem volume, né? Você olha o dia de hoje também, o volume pífio, né? O volume de 55 milhões, né? E um ativo que tem uma média de 200 milhões, hoje está fazendo 55 milhões. Então, dia sem volume, no ativo não tem força, no ativo vem de uma queda, faz um pullback até as médias, mas não tem força para romper as médias e continua caindo. Então, é outro ativo que não está melhor do que o Ibov, né? Você vê que o ativo é melhor do que o Ibov. Você vê isso aqui, esse gráficozinho que tem aqui em cima de linha, para quem não possui ele no Profit, esse é um gráfico de um indicador chamado comparação. O que o comparação faz? Ele compara dois ativos. Então, o que eu faço? Eu coloco esse, o ativo que eu estou olhando, pelo Ibov, né? Isso aqui serve para quê? Isso aqui serve para eu ver a força relativa do ativo em relação ao Ibov, né? Então, se você ver a força relativa desse, e quando eu falo força relativa, só para esclarecer para o pessoal que está assistindo, não tem nada a ver com o índice de força relativa, com o indicador IFR. É outra coisa, né? Estou falando de força relativa, é outra coisa. Não é o indicador índice de força relativa. Então, você vê que esse ativo tem até força relativa maior do que o Ibov, né? Você vê que ele sobe enquanto o Ibov cai. Mas, ainda assim, ele atualmente não tem compra nesse ativo. Eu, pelo menos, não vejo compra nesse ativo aqui nesse momento gráfico. Não, ativo embaixo das médias. O ativo virou a 9 para baixo. O ativo não tem volume. Não, ativo embaixo das médias no semanal também. Não vejo compra. Me ajuda aqui. Pediram uma ação agora que eu nem sabia que existia. Dexos Participações DE-XP3. Eu não conhecia essa empresa, meu Deus. Mesma coisa. Você vê que as empresas estão muito parecidas, né? Ibov em geral, né? Você vê uma empresa com trend de baixa claríssimo, né? Com os candles todos. Essa coloração que vocês estão vendo é uma coloração minha, né? Autoral que eu montei. E ela indica exatamente como é que está a tendência, como é que está a força do ativo. E você vê que o ativo só tem candle vermelho, amarelo, roxo. Então, está uma tendência de baixa bem definida. O ativo abaixo das médias, a 9 a 21 por cima do ativo. O ativo até quis romper hoje. Fez um candle de exaustão no fundo. Bateu lá na média. Quis ir, mas já voltou tudo. Já está entregando. Na que horas são? 3 e 40. Já está entregando o dia todo. Já está fazendo um doji de topo. Embaixo das médias. Está fechando. Se fechar assim, né? Abaixo da média 9. Então, está bem feio. Fazendo uma bandeirinha de baixa. Enfim, não tem compra aqui. Só venda. Eu não vejo, pelo menos. Soja semanal também é a mesma coisa, né? E soja 3, por favor. Boa safra semente. Soja 3, ele já é um ativo que não sabe o que quer, né? Na situação que a gente está hoje, é melhor não saber o que quer do que está caindo, né? Soja 3, pelo menos, ele está se segurando, né? O IBOF está caindo enquanto o ativo está lateralizando. Isso não é ruim. Isso é bom, né? Se o IBOF está caindo e o ativo está lateralizando, isso mostra força, né? Isso não quer dizer que o ativo esteja pronto para comprar e para voar. Não, mas isso mostra força relativa. Tanto é que se você ver no gráfico de comparação, o IBOF vai caindo, né? Que é essa linha roxa. Enquanto que ele, o Soja 3, que é a linha branca, vai subindo, né? Ou ficando lateral. Então, esse caixote aqui, né? Isso aqui é um caixote. O ativo fica lateral. Está lateralizado dentro desse caixote aqui. Enquanto o IBOF está caindo. Então, o que tem que fazer aqui? Você tem que aguardar o rompimento do caixote. que é essa linha aqui para pensar em uma operação de compra, né? Eu vejo dessa forma. Você espera terminar esse processo aqui de acumulação para saber se ele vai de fato começar a subir. Por enquanto, enquanto ele estiver dentro desse caixote aqui, não tem o que fazer. Fechou. Estão me corrigindo aqui. Estão dizendo que Dex é Duratex. Então, eu conheço Duratex há mil anos. Eu não sabia que ela tinha mudado de nome. Então, sim, conheço. Pô, Duratex desde que eu estou no mercado, existe. Eu não sabia dessa mudança. Meu amigo, JBS, por favor. JBS é um dos poucos ativos que estão bonitos na Bolsa hoje. Um dos poucos ativos que estão bonitos na Bolsa. Então, o ativo tem muita força relativa, está com um bom momento. Você olha a comparação dele enquanto o JBS sobe, o IBOV cai, o JBS sobe. O ativo é em tendência de alta, dos poucos ativos em tendência de alta, enquanto o IBOV está em tendência de baixa clara. A tendência de alta se confirma tanto no semanal como no mensal, se você olhar também. Enfim, tendência de alta clara. O ativo tem força, tem momento. E agora ele está fazendo uma consolidação de topo, que é uma das figurinhas gráficas melhores de operar, consolidação de topo, está lateralizando em topo. E agora é esperar o momento em que o ativo rompa essa lateralização com volume e aí para pensar em uma possível operação de compra no ativo. Mais um ativo que está sem volume hoje, praticamente não tem operação, um ativo que tem uma média de 510 milhões, 508 milhões em operação e hoje está fazendo só 154, menos, quase um terço da média. Então, quase um terço, não, mais de um terço, menos de um terço da média que ele faz. Então hoje tem muito ativo tradando sem volume nenhum, sem player grande comprando ou vendendo. Hoje, o que eu noto graficamente falando é que a Bolsa está em compasso de espera, esperando para ver o que vai acontecer com a PEC do teto, enfim, as questões políticas, a questão do Supremo com a Rosa, da liminar, enfim, o que eu noto é isso. Ninguém quer correr risco. Então, isso aqui já é o terceiro, quarto ativo que a gente olha e o ativo não tem volume. Você olha para o volume do ativo, cadê o volume? Não tem volume. Então, não tem player grande comprando aqui. É só a pessoa física. Não tem um institucional comprando aqui, não tem compra relevante, não tem venda relevante. A Bolsa está em compasso de espera para saber o que vai acontecer. É isso que eu noto. O JBS está bonito, o JBS está em tendência de alta, pivotando para cima e acumulando de forma lateral em topo, acima das médias ainda, esperando para saber o que vai acontecer. para romper esse caixote para cima com volume, ela fica bonita para a compra. Em relação ao volume, eu concordo contigo. Todo mundo esperando Brasília mesmo para ver o que acontece. É, não tem volume. Não é só nesse papel. São vários papéis que você olha e não tem volume. Cadê o volume? Não tem volume. Está muito difícil operar sem volume. Mostra que não tem ânsia nem compradora nem vendedora. está todo mundo esperando para ver o que vai acontecer. Exatamente. Meu amigo, Bradesco... Pediram aqui, por favor, Bradesco, mas pediram a ordinária, pediram a três. Não sei se tem volume suficiente para fazer análise. Tem, tem sim. Mais um, está aí, mais um, um terço do volume hoje. Hoje está tradando 55 milhões e a média dos últimos 20 dias é 145. Mais um ativo em tendência de baixa. Mais um ativo que não consegue superar as médias. Um ativo tradando abaixo da média 9, abaixo da média 21, abaixo das 50, abaixo das 200. Todas as médias apontadas para o ar abaixo. O preço abaixo de todas as médias. Você vê a comparação. Está abaixo do Ibov. O IFNC como um todo está muito ruim. Algumas exceções aqui, outra colar, mas a regra, o IFNC está muito ruim, o índice financeiro. Então, está tradando já, não é só de hoje, há bastante tempo, bem abaixo do Ibov como um todo, sem força relativa, sem momento. O ativo está, é um setor que está sofrendo muito, nesse momento político, nesse momento da Bolsa. Você olha o semanal aqui, a mesma coisa, os pontos de exaustão estão bem marcados no gráfico e ele cede de fato. E agora, só quem deu vermelho, só quem deu feio para quem quer operar long, não tem, não tem entrada, está nesse suporte importante, está batendo nele, tem que saber agora se vai conseguir segurar lá ou não. Agora, o colega investidor que é fundamentalista pode achar Bradesco que é R$17,00, R$16,00 está barato demais, vou comprar, está barato demais. Tudo bem, não tem nenhuma crítica, são visões diferentes de operação no mercado. A pessoa que compra porque o preço está barato, na verdade, ele é um vélo investidor, ele está comprando porque ele planilha a empresa ou porque ele faz uma análise fundamentalista, acha que a empresa vale X e a empresa está muito mais barato do que aquele X, então ele compra, tudo bem, perfeito. Agora, para quem é analista gráfico, é outra conversa, você vai comprar quando o gráfico lhe der o sinal de compra, enquanto o gráfico não dá sinal de compra nenhum, mas um ativo que trade abaixo das médias, abaixo da 9, da 21, da 50, das 200, com as médias apontadas para baixo, mas um ativo que não, que não, graficamente falando, para a operação long, comprada, não tem entrada. Entendido. meu camarada, Petrobras, PN, Petro 4, por favor. Essa Petrozinha aqui sofre, né? Essa Petro, ela está aqui nessa, ela tem um, a gente até brinca, né? Nos gráficos, que a Petrobras, ela tem uma resistência, lendária, né? Que a gente chama, brincando, nessa faixa aqui dos 30 reais, né? Essa faixa aqui dos 30, 29, por aqui, ela tem uma resistência muito difícil de romper, né? Toda vez que ela bate lá, ela volta. E, dessa vez, não foi diferente, ela até fingiu que ia, bateu lá, voltou, não teve jeito, né? Desde, final de 2019, que foi antes do, da crise do Covid pra cá, ela não consegue passar, ela bate lá, nas máximas e volta, bate lá e volta, bate lá e volta. E Petro é estatal, né? Então tem muito, tem muita confusão, tem muita notícia, o papel que, quem opera tem que, tem que ter cuidado, que é um papel que sofre com notícia, papel que faz muito gap, né? Por quê? Porque tem muita notícia, então cada notícia que sai com pregão, com pregão fechado, é um gap no outro dia, né? Então tem gap, 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 gap de alta, gap de baixa, né? Toda hora tem gap nesse ativo, então é um ativo simples de operar. O ativo agora está em tendência de baixa, né? No curto, né? No longo ele até tem uma tendência de alta, uma primária, digamos assim, mas no curto ele está em tendência de baixa, abaixo da 9, da média, da média 9, da 21, e acima das 200. Então, pelo menos esse ativo, ele ainda tem o suporte das 200 abaixo do preço para tentar dar algum tipo de sustentação, né? Aqui nesse ponto foi exatamente as 200 que seguraram, inclusive, né? Nesse ponto aqui a 200 segurou. Se fosse olhar semanal, foi a 50 que segurou. Ele ainda está acima das 50. Aqui foi a 200 que segurou. Então ele ainda tem o suporte importante de uma média que tecnicamente é relevante, que é a média 200, né? Mais um ativo também que está hoje operando com menos da metade do volume comum do ativo, né? O volume tem uma média, o ativo tem um volume médio de 2,5 milhões, bilhões, e hoje está fazendo só um, né? Está menos da metade comum do ativo, né? Então mais um ativo que está em compasso de espera para saber o que vai acontecer em Brasília para tomarem uma decisão. Até porque isso é estatal e aí sofre mais ainda com questões políticas, né? Então é mais um ativo que hoje sofre, né? Se você traça aqui o fibonacci do Covid, que é um fibonacci que eu ainda gosto de traçar, dessa pernada aqui, né? A pernada toda do Covid, você vê que ele está aqui na região de 7,5, né? Segurou lá na região de 111 e está na região de 7,5. Posso usar essa maior? Pode também. Pode usar também. Mas eu prefiro a outra. Mas não vai fazer muita diferença. Vai estar lá no 7,6, vai estar perdendo a de 7,6, vai estar chegando na de 6,1. Mas a questão toda é saber tem compra aqui em Petrobras? Não tem compra. Eu preciso achar ativos que estejam graficamente interessantes, como na lista técnica, né? Não é como o Value, para identificar momentos de compra ou momentos de venda, se você quiser operar short, né? Até agora, a JBS que a gente criou aqui que estava interessante para a compra, né? Então, pode até ter dúvida, né? Do analista mais novo, do operador. Ah, não posso comprar aqui? Aqui está 200. Tentando achar que isso aqui vai ser o fundo. Poder você até pode. Correto não é, né? Você vai estar tentando adivinhar fundo. Adivinhar fundo não é uma coisa correta de se operar, né? Portanto, você no mínimo coloca o seu stop bem aqui embaixo desse último candle para pelo menos sair rápido disso se isso aqui continuar caindo. Mas o ideal, o ideal correto, tecnicamente falando, é você esperar o gráfico ou te dar um sinal de alta, né? Eu queria estar aqui nesse momento, né? Que foi a primeira vez que eu vim aqui na BMC mostrando um bocado de ativo em alta dando sinal de compra para tudo que é lado. Mas, infelizmente, essa não é a realidade atual da B3. É, está tenso. Concordo contigo. Então, meu amigo, descompartilha a tela aí, por favor. Cadê o JP? Ô, meu camarada. Pô, JP, muito obrigado aí pelas suas análises, nos ajudando bastante aqui, ajudando o público. Como é que as pessoas te acham? Tem algum canal do YouTube, Instagram, Facebook? Como? Twitter. O pessoal me encontra no Twitter. Darth Vader V3. O meu perfil lá começou com uma brincadeira, na verdade, né? Que é o Darth Vader, que é o personagem do Star Wars, evidentemente, mas aí, em vez de ser com TH no final, é com F para imitar o Darth de pagar tributo, né? Então, fica Darth Vader fazendo essa brincadeira de Darth, que é o o meio para pagar o tributo, né? Por meio da Darth. Fazendo essa brincadeira com o Vader, né? Darth Vader V3 lá no no Twitter. E eu tenho o meu site também, que é o www.darthsystem.com.br www.darthsystem.com.br Queria poder estar dando notícias melhores, graficamente falando aqui para o pessoal que está assistindo a gente, mas eu também não posso inventar gráfico aqui, né? O que o gráfico diz é isso. Infelizmente... No próximo, vamos ter mais sorte com o mercado de alta. Como é? Na próxima, teremos mais sorte. Vamos pegar o mercado mais em alta. Vamos. Está combinado. Então, valeu, meu amigo. Muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. Valeu. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Esse foi o The Trade de hoje com o Darth Trader, também conhecido como JP, João Paulo, como queiram. Então, esse foi o The Trade. Voltaremos amanhã.